Hoje é a minha última noite de sorteio Porque amanhã eu pretendo me casar Vou confessar e contar todo o meu pecado Então eu quero minha vida melhorar Quero fazer minha última seresta Quero sorrir, quero beber, quero brindar Vou entregar o meu amor a uma dama Que merece a confiança de amar Vou deixar este recanto de amargura Tenho noção e muita infelicidade Fui odiado pela dor do ambiente E desprezado pela própria humanidade Adeus violão, meu sincero amigo Adeus colega, vou mudar meu itinerário Quero viver ao lado de minha esposa E atender o bom conselho do vigário Certo dia encontrei-o ela chorando De por saber de onde eu vim naquela hora Abandono tudo isto em minha vida Porque eu sei que muito ela me adora Adeus orgia, adeus bebida, adeus boi Neste ambiente eu não voltarei jamais Quero ser um homem honesto para sempre E atender os pedidos dos meus pais E atender os pedidos dos meus pais E atender os 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 meus pais Que seKen Ainda